Estou indo embora, a mala já está fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada que esse amor se ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou em um beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada que esse amor se ia acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou em um beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não implora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não implora, por favor não implora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não implora Porque homem não implora Valeu Fábio, meu parceiro Estamos de bom Valeu